Paixão, Paixão Serrana está valendo! Boa sorte! Pode começar meu filho! Bora, pode começar! Tá com pau, minha regional! Essa é a paixão serrana que chegou nesse arraiar Essa é a minha pedrinha que chegou pra te cantar Chegou a paixão serrana Vem lá tudo, vem lá tudo, vem lá tudo Vem lá tudo Pra cima Vermelho é paixão, é sonho é coração Na minha serrana, história de tradição Se encante conosco, me pega ser feliz Aqui na paixão serrana, tudo que eu sempre quis Na minha serra o amor, que me pergunto os sonhos vão E a minha quadriga é só animação Vem cá comigo dançar, vem cá comigo canta Com alegria até o sol raiar Vamos lá, vamos nos guiar E a alegria não vai acabar pra se ar É São João, é fogueira, é festa no arraial E nem sem a paixão na minha serrana Que chegou, chegou pra te cantar a serra do mel É São João, é fogueira, é festa no arraial E nem sem apaixonar Chegou, chegou a paixão serrana Pra cima Viva tudo, viva tudo, viva tudo Boa noite minha gente, boa noite pessoal Deixa eu me apresentar, me enxando esse ririnho Marcador desse arraial com uma roupa maltrapilha Mas educação nunca me faltou Vistei chapéu de couro em homenagem ao meu avô Me chamaram de matuto, mas isso não me ofende Tenho orgulho de ser nordestino Ao contrário de muita gente Eu posso até ser feio por fora Mas sou bonito por dentro Mas vamos deixar de conversa Deixar de enrolação Que eu agora vou falar o tema Que vai apresentar minha paixão Certão eu Chegou, chegou! Fechão serrana O que foi isso? Ô João, é a festa da celebrina Tá chegando a nossa época Ei, me dê um banquinho aí, vá Eu acabei de fazer uns trabalhos Do barbie As temidas do sertão Lampião e Maria Bonita Os pais de princesa Queriam casar ela Com o filho do capitão da volante Mas ela orou tanto pra mim Que me colocou de cabeça Pra baixo do outro d'água Daí ela resolveu fugir E me pediu proteção Eu fui lá Uma vez Eu fiz as traves Menino, me dá licença Porque eu tô chegando Como a luz do sol Senhora, me dá a benção Que tão me chamando Pra cantar forró E com vocês As camas da quadrilha Paísão serrana Mostrando toda a sua graça E simpatia Cala Música Nascida e criada No país do forró Eu que não caminho só Não tenho medo de morrer Tô sempre guardada Nas tracês de minha avó Bem vindo da Gua do Nó Eu tenho a praça de viver Nascida e criada No país do forró Eu que não caminho só Não tenho medo de morrer Eu tô super guardada nas preces de minha mão Enfim com água do nó E tem a praça de viver Meu canto é o canto da gente Sou o que meu povo é Mulher da volta serena E ninguém pode ir pra cá Meu canto é o canto da gente Esse é o meu lugar Daqui posso até sair Mas pra que sei que vou voltar Essa menina é corajosa mesmo Mesmo sem saber aonde ela está Ela não perde a fé em você Pois é Agora vem a melhor parte Quando ela estava lá no mato Eu fiz ela encontrar um grupo de cangaceiros Você acredita? Essa doida está fazendo o que aqui no mato? Isso é bem mal assombro Os cangaceiros Não mexa comigo Eu tô armada Não chegue perto de mim Seus bandidos Essa pombalesa está segurando essa faca assim Por quê? Está achando que vai atirar com essa faca? Para estar bem vestida assim Só pode ser filha de um coroné Vamos embora que eu não quero conversa com esse povo É danado por macaco que está procurando ela Mas pai não vai deixar essa menina bonita sozinha aqui Já está ficando de tardezinha Já já escurece Bora levar ela para a cara dela? Esse povo lá tem consideração pela gente, meu filho Mas já que tu quer ir embora No caminho de volta para casa Princesa e Jesus foram se aproximando Até que enfim se apaixonaram A flor que me lembra A flor que me lembra A flor que é quase igual A flor que me ofensa A flor que fecha o sol Parece a mesma função Com todo o coração Com o silva em chão A flor que esperou a canção Ela só um pouco disse A flor que esperou a canção Ela só um pouco disse A flor que cresceu no rio Ela só um pouco disse A flor que esperou a canção Ao chegar em casa Os pais de princesa Ficaram assustados por ver ela Juntos dos cagaceiros E aí, o que aconteceu? Eu vou lhe mostrar agora Mãe, minha filha sumiu Calma, que Deus ali Proteger a princesa Mãinha Minha princesinha Sobre minha filha Seus caras safados Como ele tem essa leiseira Me dá aquele com faca Como é que foi, mãe? Mãinha, tenha calma Eu fugi de casa Para não me casar Com aquele homem feio Não é a ele quem amava Eu não me sentiria eu com ele Nunca seria feliz E acabei Fiquei perdida no meio do mato Eles me acharam Me acompanharam até aqui Não sou mais gente Não, mãe Agradeço a esse moço aqui Eu estou de volta E é com ele Que eu quero me casar Eu o amo Tenho certeza Que ele é o homem Da minha promessa Para Santo Antônio Fia minha Não vai casar Com o cangaceiro O bandido não Não somos os sangrentes Muito menos os bandidos Somos a resistência Desse lugar tão sofrido E essa história Jamais será apagada Somos os reis do sol Maria bonita e vincolinha Lampião olhos de fogo Polícia herói do sertão Lutando com valentia Braço forte A mão armada Contra a força Que suporte E opina a multidão Se foi ele Que trouxe minha princesa Para casa Ele pode casar sim Melhor do que o frio Daquele capitão Mostro nas calças Ai, mãe Que bom que você deixou Cuida padre Vamos logo casar esses dois Vamos todos Para a capela da fazenda Casar esses dois E fazer uma grande festa Da filhudina Para comemorar Que minha filha Voltou para casa Princesa Princesa Você aceita Casar com o Josuíno? Mas é claro que sim Teu padre E você, Josuíno Aceita Casar com a princesa? Sim É o que mais quero Então Eu os declaro Marido e mulher Pode beijar a noiva E vivos noivos Viva! Viva! E quem diria Olhando para trás Que essa história Ainda tinha o final feliz Chegou para encantar Uma história romântica E dá Aqui na escraia Amor E quem diria Dois de tanta coisa De tantos ajustes Do coração Hoje eterniza A nova canção Do mais puro amor Chame todos para ver Faça o grande festa Nasceu Amor Canteirinhas Para inventar Só palavras Não poderão Contar O que Santo Antônio Abençou Seus não Acabou de confinar Ele e se amam Não poderão Traga cada dia Mais amor Vem se arraio Espera aí Espera aí qualifying Que essa história Vem se favor Só para ganhar O Hacienda Real determinada Para poder Conter Som a oração Sai Passamos Seu Ser Para poder Provenlate Para Brasil Vamos 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 Viva Tokim Viva Tokim Viva Tokim Viva Tokim Vaik Paixão Serrana Ai 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 Música 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 Bota o fogo, meu cangaço. Bota a pressão desse arraianço, seu menino. Bota o fogo, meu canto. 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 Bota o fogo, meu canto.